Teste 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo E para mais um jogo do Game Pass, pra Xbox One Observe, observe, observe Blow, Blowbeard Team Vamos ver se a gente consegue jogar essa bagaça aqui Foto em cima, se você tem histórico de convulsão, é de Pilate, consulte um médico, parará, parará, 2008 a 2017 A produtora, Blowbeard Este jogo salva automaticamente no excesso do jogo, quando este ícone aparecer O ano é 2084 Se eles me disseram o que O ano é 2084 Se eles me disseram o que o mundo seriam, eu não acreditaria Primeiro, foi a nanofagia, a doença da transição A desigualdade que subiu no mundo, matando milhares por milhares de sanguíneos A grande custo para medir com nossas mentes e corpos O ano foi a guerra, a grande desigualdade A grande desigualdade O Oeste matou o Oeste matou o Oeste matou o Oeste matou o Oeste Não eram os vencedores Excepto para o Cairo A corporação abriu o poder E forged a 5ª polícia republic A crooked empire A corpos de sanguíneos A corpos de sanguíneos A corpos de sanguíneos O que você acha que é o que você acha? Se lembra não, se lembra não. Me chamam de chamar. Para você acessar, para a evidência, para o que você está escondendo. Meu nome é Daniel Lozalfi. Eu sou um observador. Eu achei que era Observe, né? Observe. Inglês de bosta que eu estou. Vem, bora ver. Pressione. Uhum. Como eu estava instalando outros jogos, tentei ligar para ver se estava funcionando. Acabei que nem joguei direito. Bora lá. Agora vai, agora vai. Agora vai, vai, vai. Travou? Ah, tá. Observe. Pressione-a para continuar. Você começava o cara dentro de um carro. Depois disso, deu soninho. Ah, vou dormir. Hum. É, essa parte aqui. Tô bem, Luthor, aqui. Hum. Luthor, aqui. Luthor, aqui. Luthor, aqui. Luthor, aqui. Luthor, aqui. Vem lá, Luthor. Ah, tá. Gatilho. Sim, estou aqui. Você está bem, Luthor? Eu te enhalo por cinco minutos. Estou bem. Deve ter desistido. Não. Não resta para o vizinho. Como é o Dream Eater te tratando? Bem, ainda não estou infelizável. Podia ter me enganado. Podia ter me enganado. Muito duro. Muito duro. Muito duro. Eu estou sério, Dan. O seu sininho está todo o lugar. Você tomou o seu med. Você tomou o seu med. Eu vou. Em um momento. Agora. Eu preciso de você em boa forma. 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 Tá bom. Esse aqui é a cara do cara. Que é um ator que eu... Que que é? Que que é? Que que é? Ah, tá. A maior comprimida. Não. Espera aí. Fechar. A maior comprimida. Que 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 é? Um. Aí você vai. Deve olhar melhor já. Sim, não queria que eu engane. Quando você olha as vinteleiras. Uma outra leech vai... Absorca. Não deixa assim. Mas o que acho interessante é que o carro é de marcha. O painel é antigo Travou? Eu achava que seria mais fácil De ouvir sua voz depois de todos esses anos Mas... ...não não é Vamos, Adam, não comece Eu realmente pensei que eu poderia tirar isso, sabe? Nós estávamos tão perto De fazer uma diferença De nos liberar E agora... Não é por nada Não importa, me diga onde você está Eu vou pegar você F***, pai Uma vez em sua vida Só me escuta O que acontece Eu preciso lembrar Você não está em controle Adam? Você me ouve? Você ainda está lá? Adam? Pai? Pai? Matriarch Matriarch Display caller ID Displaying now Krabinski That's new Matriarch Locate source of last call Triangulating coordinates Come on Location established Tenement building Class C district Jesus... Out of the stacks We just had to hit bottom, huh? Nossa, Adam... As quebradas? Hmm... Rock f***ing butter Jogo esquisito Jogo esquisito Particularmente eu não gostei nada A ideia do gráfico, achei bem esquisito Pegaram um personagem de filme, de cinema Bacana Bacana Conheço ele das antigas Não conheço ele das antigas A Cynha A Cynha A Cynha Há Insignia ográfico A Cynha Que O Hummm... 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 Nossa, que gráfico! Quer dizer... Um gráfico futurista, né? Você é que falou rei? Ah não, foi você! Foi mal! Gatilho! Be fácil lá Tinman, eu não estou procurando problemas Oh... Tenant... Hummm... Hummm... Um nome... Grazinski... Larbink, Grabinski, Lazinski... Eu acho que é Lazinski... Hummm... Hummm... Não no recorde... Você está seguro? Veja novamente... Ah... Tenant... Nome? Grabinski... Leon... Grabinski... Tenant... Hummm... Ah... Apartment 7... Hummm... Hummm... Pelo de Pelo de corteira... Vára direita, vára direita... Vára direita, vára direita... Sim... Eu tenho que ver... Eu vou para ele... Obrigado... Hummm... A porta aberta... Por favor... Vá... Vá... Atenção, cidadãos... O curfew está agora em efeito em todos os mestres e distritos... Pronto... Ele vai embarcando sua parte... Então, eu vou aproveitar seu opção de holografo... Obrigada pela sua parte... Caralho! Caralho! O que é isso aqui? Pra cá Não! Ah! 02! 03! É... Ah! Corre! 05! Caralho! Número! 08! 05! 08! 06! 07! Esse aqui é a porta O que? Mas já tá destruído já Eles estão aqui! Eles vêm para mim! Me ajuda! Você precisa! Adam? Eita! Eita! Caralho! Dispatch! Esse é o Nazowski! ID 656210! Não! Pode ninguém me ouvir? Great! Fucking great! Caraca velho! O cara viu o cara lá morto e cumpriu tudo! Talvez não seja ele! Não tem que ser! Hum! Operacional e eficiência remunerada! Mas que nóis! Que knoix! Esse é o Nazowski 65621 de... que pra escritório de crime Pressione RB para te virar a visão... TELERB E ele tem para analisar O que é isso aqui? Tá RB O que é isso aqui? H e N, tem que começar em algum lugar LB Biodivisão Ele é deslacerado O cair estava no franque A cabeça foi eliminada Foi morto É possível que o cair o levou O motivo Desclar O que é isso? Que esquisito, velho. Não? Ah, são coisas diferentes. Qual aqui? Aferta o RB. Vamos ver o que eu acho com esse aqui. É um sistema de... O que é isso? Colateral damage or evidence disposed Aham. Fechei um sistema aqui de operacional. Tá, pera aí. Deixa eu abrir essa... Não. Deixa eu abrir essa porta aqui. Abre a visão. Seguindo a outra. O que é isso aqui? O que que tá acontecendo aqui? Regido o caso. Opções. Chega sendo quem encontra o cadáver. Sem cabeça no apartamento. Talvez não seja ele. Pode ser. É melhor revistar o apartamento. Talvez pode achar alguma coisa e saia do apartamento. Ah, beleza. Dá uma olhada. Visão. Nada. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa visão aqui. Tem alguma coisa? Que é o sangue que eu já vi que não tem. E essa... O que é isso aqui? Não. Não, isso aqui deve ser outra coisa. Não é o que eu tô pensando. Vamos ver aqui na cozinha. Visão normal. Temos um... Uma foto de família. O que é isso aqui? Não. Não. Temos um... O que é isso aqui? Bingo. Que código eu vou digitar? Não. Não. Temos um... 00... 00... C... Mas você tem ideia. Já mudei de visão. e eu já mudei de visão e não tem nada o tem e não tem nada isso é um eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou Chato! Não! Tem uma daqui com essa visão? Não, nem com essa visão. Com essa, com essa... Não! Não, aqui não tem nada demais. Que eu já vi na sala, é um estúdio. Olha o corte de novo, tá aqui. Sangue. Como sapiens, é de ser humano esse sangue aqui. Cara, que joguinho me atrapalhado. Opa! O sangue foi fechado. O Sigurd deve ter vindo de qualquer outra. Tá, eu estou seguindo, mas vai até onde? Também não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu acho que eu atrapalhei o sistema de segurança. Deve haver uma forma de desativá-lo. Deve haver uma forma de desativá-lo. Desativá-lo aqui, velho. Deve haver uma forma de desativá-lo. Ai, meu pai... Como é que eu vou ativar o sistema? Que eu não sei a porra da senha. Navegar... Invadir... Invadir novamente. Um... Um... E ai, meu pai... E ai, meu pai... Eu vouוחi-lo. En Seriously, vou... não faço ideia, invadi de novo, 14, 3 dígitos, tem alguma coisa para poder ler, esse aqui é novo banheiro achei um soro? tá, esse aqui, esse aqui é uma, não, de eletrônica aqui não tem nada, tem um serve para ver eletrônica, o outro serve para ver porra nenhuma carai não, muito, muito, cara, eu não estou conseguindo sair do local, coisa simples, eu não sei o código isso é uma de choque, foi destruída, olha a pancada é eu estou tentando encontrar onde desativá-lo, mas eu não sei a porra da senha aqui, aqui eu não achei, opa, opa, opa vamos lá pera aí, pera aí pera aí tem nada pesquisas nem apareça a porra do livro na ah não não, 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 não e eu juro que eu estou tentando jogar esse aqui mas é muito complexo esse jogo cheio de nhenhê curti não, é o que eu tentei mexer aqui e não dei conta pera aí, vou lá na foto que talvez tenha alguma senha atrás não, 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 não o que tem aqui, pera aí ó não tem nada 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 na fina do biquinho nossa senhora, horrível, horrível, horrível curti não, humm muito mal feito o gráfico a tensão é muito fraco o cenário é muito fraco o jogo é muito ruim querendo, bora para a próxima bora para a próxima